Salve os caboclos, o que caboclos? Oi, salve o sol, salve a estrela guia Salve sete encruzilhadas, Umbanda vamos saudar Oi, salve a folha da Macaia na Jurema Salve cabocla de pena, filha de Tupinambá A lua brilha iluminando o mundo inteiro Clareando este terreiro para os caboclos passar Quio, quio, o que oi, quio, quia Salve a folha da Jurema, Oxóssi, vamos saudar Quio, quio, o que oi, quio, quia Salve a folha da Jurema, Oxóssi, vamos saudar Firmou seu ponto na raiz da Orucaia Tupi, cabocla e ara, vieram pra confirmar Bendito seja o nome deste caboclo Saravá, arranca, toco, saravá, pai Oxalá Caboclo arruda que chegou neste terreiro Junto com o seu flecheiro Guarantã e Macambé Seus filhos vibram com o brado dos caboclos Salve o seu sete flechas, seu pajé e cobra coral Seus filhos vibram com o brado dos caboclos Salve o seu sete flechas, seu pajé e cobra coral Salve o seu ponto